Chama fio Hoje ela tá um novo Hoje toda descarada Tá fazendo debor Basta e para a Z calcada E se mexer tu vai tomar Não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar E senta no na sequência Fica na sequência Desce na sequência É muita malé molência Desce na sequência Fica na sequência É muita malé molência